Então, o Danilo Gentili, ele queria acompanhantes pra ir com ele no Flow pra fazer o que ele tava querendo que fizesse. Não é qualquer menina que vai lá e faz o que a gente fez. Então a produtora dele entrou em contato comigo por um site de acompanhante que eu tava anunciando no momento. Mas tipo assim, aleatório? Aleatório, sim. Ela falou assim, olha, Danilo quer você, quer que você indique quatro amigas. Não, pera um pouquinho. O Danilo quer você... Para fazer a brincadeira no Flow Podcast. Mas o Danilo já tinha visto você? Já, já. Me viu no site de acompanhante. Ah, ele tava pesquisando para os... Pra ir no Flow com ele. Eu nem sabia que era o podcast, nem a Vanessinha. Não, no Danilo você já tinha ido... Não, não, não. A gente não conhecia o Danilo. Não conhecia o Danilo. Ele tava fazendo uma pesquisa de acompanhante e viu você e falou, é a Cris. Sim, aí eu conheci a Vanessinha, convivi com ela muito, 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 no reality show A Bela do Verão na RedeTV. Aí foi eu, o Vanessinha, eu chamei mais duas, mas elas não foram... Enfim. Aí o Danilo falou assim, ó, eu quero acabar com a vida dos caras. Eu quero destruir o casamento dele. Eu quero que vocês vão lá e acabem com tudo. Nossa, muito bom isso. Põe a mão na piroca dos caras, abre o zíper da calça. Eu não quero que fique só na massagem. Bota, chega lá e bota pra quebrar. Quem é que tem coragem de fazer isso? Acompanhante, né, gente? Aí você que chamou ela. Ela me convidou. Ela me ligou, falou assim, ó, surgiu uma oportunidade. Você já sabia o que era o Flow? E foi, gente, não sabia nada. Nada, ela surgiu. Porque de lá surgiu a nossa marca. Ela mandou...